Inspirados em exemplo visto na China, moradores da favela de Santa Marta, no Rio de Janeiro, higienizam ruas e becos por conta própria. Lívia Fernanda. Fantasmas em plena luz do dia. Apesar da cena incomum e assustadora, a ideia é simples e pode ajudar a salvar vidas. Moradores do Morro Santa Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio, saem às ruas vestidos como personagens do filme os caça-fantasmas para higienizar ruas, escadas e becos por conta própria. O objetivo é evitar que a falta de condições sanitárias facilite a expansão da Covid-19 na comunidade que abriga cerca de 4 mil pessoas. O morador e guia turístico Tiago Firmino diz que os moradores estão cansados de esperar o poder público e decidiram agir. A gente está usando tudo conforme manda a lei, luva, bota, máscara e a gente tem que avançar. A favela não precisa ficar esperando o governo, porque o governo vai esperar morrer muita gente nas favelas para depois começar a agir. Então a gente vai começar antes, fazer o preventivo. A ajuda para a compra de equipamentos de proteção individual e substâncias químicas vem através de doações. A moradora Tatiana aprova a ação dos voluntários. Sim, a gente tem mais higiene, né? Cada um faz sua parte, mas mesmo assim está sendo muito importante essa limpeza no caminho. A infectologista Raquel Moarec diz que substâncias comuns no dia a dia ajudam na limpeza de casa. Chegando em casa, eu não quero carrear nada do que eu tinha na rua. Eu tirar a roupa, eu tirar o sapato, eu higienizá-lo com água e sabão ou algum derivado de alguma coisa. Pode ser o quartenado de amônia, que é de uso hospitalar, pode ser peróxido de hidrosegênio, que também é de uso hospitalar. E eu tenho também os derivados da água sanitária, que é simplificado e que a pessoa pode fazer na sua própria residência. Diluído na relação de um copo para quatro copos. Toda tentativa de higienização que impede o transporte do vírus da rua para a nossa casa é válida.